Olá, boa noite. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a terceira edição do Festival da Juventude Rural. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro realizado em Brasília. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando ao vivo de Brasília o terceiro Festival da Juventude Rural. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro que começou na segunda-feira e segue até amanhã. Mais de 5 mil jovens de todo o país e representantes de delegações internacionais de nove países da América Latina estão reunidos no festival. E os coordenadores e coordenadoras que compõem a Comissão Nacional de Jovens, Trabalhadores e Trabalhadoras do MSTTR. Também se encontram no palco os representantes das centrais sindicais CUT e CTB. Acompanhada da presidenta Dilma, o ministro do Desenvolvimento Aguário Patruzana Nias. Do ministro chefe da Secretaria-Geral, Miguel Rosseto. Do ministro Edinho Silva, da Comunicação Social. Do presidente da CONTAG, Alberto Brocque. Da secretária de Jovens, Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Maria José Moraes, nossa querida Mazé. Convidamos a todos e todas para se sentarem a nossa juventude. Convidamos a nossa juventude para ocupar em seus lugares. Estamos aqui. Estamos aqui, 5 mil jovens de todo o Brasil e de vários países da América Latina. Numa mistura de raças, credos, saberes e ideologias. Somos protagonistas de inúmeras lutas diárias por terra, políticas públicas e sucessão rural. Que se expressam neste festival. Somos uma juventude rural militante. Que tem, dentre uma de suas referências, a jovem de coração valente Dilma Rousseff. A jovem Dilma enfrentou as atrocidades da ditadura, lutando pela democracia e pela liberdade. O que nos permite estar aqui, neste momento, hoje. A juventude organizada no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, pauta neste terceiro festival o debate e as lutas por terra, políticas públicas e sucessão rural. Também afirma a luta contra a redução da maioridade penal e pelo fim do extermínio de jovens negros. Contra a corrupção e contra a terceirização do trabalho. Neste festival, afirmamos também a nossa luta pela reforma política e pelo fortalecimento da democracia. Para nós, juventude rural, golpe nunca mais! Ditadura nunca mais! Então, companheiros e companheiras, é com este espírito de luta, vamos iniciar o nosso ato cantando. Música 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 Convidamos agora a Mazé, nossa secretária de jovens, trabalhadores e trabalhadoras rurais da CONTAG para fazer uso da palavra. Música Boa noite, juventude! Música Juventude! Música Música Juventude! Lindo, lindo demais, muito lindo. É com muita alegria, é com muita emoção, mas com muita, mesmo com muita vibração, que a gente, que a nossa juventude trabalhadora rural, recebe carinhosamente a nossa presidenta aqui no nosso terceiro festival. Bem-vinda, presidenta, você não sabe a alegria que você está dando a milhares de milhares de jovens rurais que desejavam, que muitas vezes nem imaginavam lá do assentamento da comunidade, que terem a oportunidade e da gente propor esse momento, esse momento tão importante de você estar aqui com a gente. Para a gente é uma alegria muito grande. Eu dizia isso olhando no seu olho, no dia que a gente entregou a carta, a proposta do Grito da Terra, a nossa porta, e aí nós dizia, eu ainda dizia, presidenta, vá no nosso festival, são milhares de jovens que gostariam de lhe ver. E é isso aqui, é esse povo que está com você, que sempre esteve e vai continuar. E é por isso que eu me esforcei, que eu quase chorei lhe pedindo para vir, para você estar aqui na presença desses milhares de jovens. Gostaria de saudar, em nome da nossa presidenta, aos ministros, Patruz, Rosseto, ao nosso companheiro outro ministro daqui, que eu acabei esquecer do nome, bem-vindo, Edilson. Ah, beleza, seja bem-vindo. Saudar também, né, o nosso companheiro Alberto, em nome dele, toda a direção da Contag, os nossos diretores e diretora. Mas eu quero saudar de forma especial a toda essa juventude, a Comissão Nacional de Jovens, que foram esses jovens que ajudaram na construção desse belíssimo festival. Saudar também as parcerias, né, nossas entidades parceiras, os movimentos sindicais, os movimentos sociais que estão aqui, mas também as nossas duas centrais sindicais que estão aqui presentes, o secretário nacional de juventude, o Gabriel Medina, saudação. E também toda a juventude dos nove países que estão aqui conosco durante esses quatro dias de festival. Quero saudar carinhosamente a cada um e a cada uma dessa linda juventude que está aqui desde o dia 27 no nosso festival, que o nosso festival é um espaço, presidenta Dilma, de formação, de troca de experiência, de debate político, mas também de muita aprendizagem e de muita festa, momentos culturais, momentos esportivos, para toda a juventude rural latino-americana. Esse é o nosso festival. Aqui estão quase seis mil jovens do Brasil e da América Latina. Esses jovens representam oito milhões de jovens que vivem no campo. É muitos jovens que vivem no campo. Se, por um lado, alguns jovens querem sair para o campo, por outro lado, existe muitos jovens que querem permanecer na agricultura, fortalecendo. Nossa juventude quer. E o Brasil que nós temos. Embora a gente saiba que avançamos, mas ainda precisamos avançar mais. Conseguimos várias políticas, várias coisas para a juventude, mas precisamos, cada vez mais, conquistar. Cada vez mais, para que a nossa juventude possa continuar fortalecendo a nossa agricultura familiar e continuar no campo. É isso que a gente deseja. Nós, jovens, acreditamos no desenvolvimento rural sustentável e solidário. Só será possível com a presença forte da reforma agrária. Com a reforma agrária, é possível a gente ter um campo com gente e um campo forte. A juventude, essa juventude que está aqui, está aqui para dizer para a sociedade que queremos ficar no campo, que queremos trabalhar, que queremos ter uma agricultura forte, mas que queremos estar alimentando todo esse Brasil. É isso que a nossa juventude quer. Mas, para isso, presidenta, nós precisamos que o Estado brasileiro ofereça as políticas que, de fato, atendam à necessidade de toda a juventude brasileira. Presidenta, não temos dúvida nenhuma que, para termos um Brasil forte, justo precisamos construir políticas que valorizem a juventude, e, de forma especial, a juventude do campo, que muitas vezes ainda é discriminada por ser negra, e as mulheres jovens ainda, por ser mulher e por ser jovem. Sofremos duplo preconceito. Queremos reafirmar que somos contra, como a juventude já disse, qualquer projeto de redução, o projeto de redução da maioridade penal, que vários governos aí estão, os governadores que estão querendo, a partir desse congresso que foi eleito, e a gente, nós somos a juventude rural, afirma que somos contra a maioridade penal. Quero dizer que nossa pauta, nós entregamos ao vosso governo, presidenta, no dia 18 de março, a Carta da Juventude, inclusive no Grito da Terra, podemos ter a vontade de entregar para a senhora e ao ministro Rosseto e o Patruz, e gostaria muito que nela fosse considerada as questões da juventude, que fosse olhada com muito carinho a necessidade dessa juventude do campo, e aí, para fortalecer mais, cada vez mais o nosso campo que queremos. E ainda que, na abertura do nosso festival, o vosso governo, através do ministro Patruz e do Rosseto, a gente não tem dúvida, entendemos da importância e do anúncio que ele fez aqui para nós, do edital de até para a juventude rural, e o edital de fomento aos grupos produtivos juvenis, lançado no festival, para a gente, a gente não tem dúvida que isso é importante, mas queremos muito mais para que essa juventude permaneça fortalecendo e alimentando cada vez mais o nosso campo brasileiro e a cidade também. Por isso, presidenta, que a juventude que está aqui nesse festival defende a terra, defende com muita força a qualidade de vida. Nesse sentido, pautamos uma política de reforma agrária que garanta terra, condições de produção para a juventude trabalhadora rural permanecer no campo. A edição do decreto que regulamenta e atualiza as condições de acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, para nós é fundamental, para a juventude brasileira isso é fundamental. Nossa pauta é a forma da juventude dizer o que quer. Queremos ficar no campo, está tudo na nossa pauta. Queremos trabalhar na terra, queremos um uso sustentável dos recursos da natureza, queremos um campo sem agrotóx, queremos consolidação da agroecologia, queremos o fim da violência contra as mulheres jovens e principalmente a juventude negra. Queremos mais educação, mais cultura, mais esporte, queremos internet no campo, queremos justiça social, queremos mais burocracia e repudiamos qualquer ideia de golpe, como disse a nossa juventude no país. Precisamos, companheiros e companheiras, andar para frente, porque para trás nunca mais. É em favor dessas ideais que a nossa juventude trabalhadora rural está aqui. Nosso compromisso é com o nosso Brasil, não tenho dúvida disso. Nosso compromisso é com o Brasil. Então, assim, de forma muito carinhosa, gostaria muito de que esse momento vai ficar na história da nossa juventude. Os jovens que vão se espalhar para todo esse Brasil vai sair dizendo e vai fortalecer o vosso governo nosso, que nós defendemos e acreditamos, porque votamos e acreditamos nesse governo. E é aí que está a nossa juventude rural. Foi para isso, Dilma, nossa presidenta, que a gente se esforçou e queria dizer, para você ver a cara, o rosto de toda essa juventude do Brasil e da América Latina que está aqui conosco. Viva a juventude trabalhadora rural! Viva a juventude da América Latina! Muito obrigada. Ouviremos a seguir o presidente da CONTAG, Alberto Brocchi. Queridos companheiros, queridas companheiras, amigos e amigas, juventude, boa noite! É com muita emoção que nós queremos saudar, com muita alegria, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, pela visita que ela faz a um dos eventos mais importantes do rural brasileiro, que é um evento do terceiro Festival Nacional da Juventude Rural, no qual nós queremos acolher, em nome da CONTAG, em nome de toda a executiva aqui, que está os 13 diretores neste ato, para receber as autoridades, a presidenta. Dilma Rousseff, por isso queremos saudar o ministro Patruz Ananias. Se puderem baixar um pouquinho, que todo mundo possa ouvir, quem puder... Obrigado. Obrigado pela compreensão de vocês de achar uma forma que todo mundo possa ver a presidenta Dilma. Obrigado. Quero saudar o ministro Patruz Ananias do Desenvolvimento Agrário, querido ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral, ministro Edinho, seja muito bem-vindo a este festival. Presidenta, quero saudar com muito carinho a Comissão Nacional de Jovem. É essas guerreiras e esses guerreiros que, junto com a Mazé, construíram este festival. Nossos parabéns a vocês. Saudar os representantes jovens da CTB e da CUT, que aqui se fazem presente, que são nossas duas centrais, que trabalham irmanado junto com a CONTAG. Saudar as autoridades, saudar a todos os que estão presentes neste ato, as federações, as 27 federações, as direções, os deputados estaduais, deputados federais aqui presentes, as demais organizações e a vocês, queridos jovens, que fazem este grande festival. Como já foi dito pela Mazé e pelo querido cerimonial, são mais de 6 mil jovens, dentre 15 e 29 anos, mas que estão na roça, que estão trabalhando, que estão produzindo, que vão tirar leite, que vão plantar, que vão colher e que ajudam os seus pais. Esta juventude traçou uma longa jornada para chegar até aqui. Essa juventude deste país, para nós, é um momento de muita alegria, de muita emoção e será um momento histórico para a esperança e o futuro do nosso Brasil. A juventude está aqui para dar um seu grito de alerta ao governo, à sociedade, à opinião pública. está aqui para reafirmar isso que a Mazé falou, contra o projeto de maioridade, denunciar as injustiças, as matanças dos negros, para dizer não ao projeto da terceirização que vai tirar direito dos trabalhadores. Presidente, eles também estão indignados com a corrupção. Eles não são a favor, são contra. É preciso botar um fim nesse mal que envergonha o Brasil, que é a corrupção no nosso país. Eles estão aqui para reafirmar a democracia. São contra o golpe. São contra a ditadura. A juventude está aqui para denunciar injustiças e violência. Está aqui para propor ao seu governo e ao Congresso Nacional medidas concretas para uma nova ruralidade. Querem construir um novo projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário, garantindo a política de sucessão rural. Presidenta, talvez mais importante do que as reivindicações, é o tema que eles levantam para a sociedade e para o vosso governo. Quem ficará produzindo alimentos daqui a 10, 20, 30 anos, que não é nada para um planejamento de país. Eles querem produzir alimento. Eles querem uma agricultura com gente, com rostros humanos. São a favor da tecnologia, mas que não substitui o homem. Eles querem produzir cultura. Eles querem cultivar valores herdados dos indígenas, dos caboclos, dos imigrantes italianos, alemãos, polacos. Eles querem assegurar os sabores da comida. Eles não querem uma única só padronização. É eles que garantem a agricultura familiar. É isso que eles querem. Por isso, a Mazé falou, ainda somos 8 milhões de jovens, porque eu também sou jovem, que permanecem no campo. Desses 8 milhões, 6 e pouco estão na agricultura familiar, nos assentamentos. Outro, 1 milhão e meio, estão nos assalariados rurais. Segundo uma pesquisa, 84% deles gostariam de permanecer no campo. Em 1950, nós tínhamos 63% da população no meio rural. Hoje, em torno de 15%. E os dados do IBGE nos mostram que, se não for freado, em 2050, nós podemos ficar com 8% somente da população no meio rural. E aí a pergunta, que tipo de agricultura teremos? Que tipo de agricultores? Quem vai produzir alimentos? Por isso, fortalecer a agricultura familiar. As 4 milhões e 300 mil propriedades familiares é de fundamental importância. Nossos jovens começam a trabalhar antes dos 17 anos de idade. A lida na roça é dura, não é fácil. Mas eles têm vocação, têm amor à terra e querem fazer disso a sua profissão. Senhora Presidente, a Amazé falou que nós reconhecemos as conquistas dos últimos anos. Mas para a juventude falta muita coisa. Tanto é que apenas 3% do PRONAF vai diretamente para os jovens. O PAA, o PNAE, a política de assistência técnica, muito pouco contempla a nossa juventude rural. Falta universidade, falta escola no campo. Infelizmente, ainda temos, segundo o MEC, em torno de 400 mil jovens analfabetos no campo. Isso é prioridade. Portanto, nós queremos mudar esta realidade. Presidente, a juventude está aqui porque sabe o que quer. Elas querem um campo e um Brasil melhor. Estão aqui para dar o seu grito de alerta. Nossa juventude está aqui para propor as políticas públicas de juventude, que é a base fundamental para o desenvolvimento que sonhamos. Está aqui para reafirmar o seu compromisso de luta pela reforma agrária. Porque sem a terra não se faz a agricultura. E muitos deles não têm acesso à terra. E a Mazé falou em nome deles, eu quero apenas reafirmar, para eles é importantíssima uma política do vosso governo, que ela já foi conquistada há 10 anos. Ela só precisa de alteração para facilitar a vida deles, o acesso, que é o crédito fundiário. Vê com muito carinho com o Patruzio Rosseto, para a senhora fazer esse ato, que eles vão ficar muito contentes. Crédito fundiário. Já existe. É só melhorar as regras. Essa juventude está aqui porque quer também uma participação nas políticas públicas. Está aqui porque querem uma política de proteção social, como a educação, a segurança, o transporte, a comunicação. A nossa juventude está aqui, senhora presidente, porque quer e ama este país, acredita nesse governo, vai lutar, não abre mão da sua prorrogativa de autonomia, de independência, de pensar, de dizer o que quer, para ocupar todos os espaços, não amanhã, a partir de hoje. Viva a juventude rural. Juventude, com a palavra... Juventude, com a palavra... Juventude, 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 com a palavra... A nossa jovem, coração valente, a presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, juventude. Boa noite, juventude. Boa noite, eu quero desejar aqui a cada um dos jovens, a cada uma das jovens presentes. Viva, 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 viva. Viva, 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 no sự. Vocês sabem qual é a maior prova de que aqui nós estamos no Festival da Juventude? é que o pessoal senta, por dois motivos, porque senta em respeito aos outros, mas também porque na minha idade eu não sento não, gente. Então, eu fico muito feliz de ver aqui vocês todos com essa alegria nesse terceiro Festival da Juventude. Eu vou cumprimentar, vou começar cumprimentando a Mazé, viu Mazé, como a nossa secretária de Trabalhadores e Trabalhadoras Jovens Rurais. Eu saúdo a Mazé e saúdo esse jovem, que é o Alberto Broc, presidente da CONTAG. Antes de começar, eu queria propor, queria que alguém marcasse aí um minuto de silêncio para um jovem, um eterno jovem ex-presidente da CONTAG, Manuel de Serra. Queria propor esse minuto de silêncio porque o Manuel é aquele jovem que traz dentro de si a força da transformação e que deu sua contribuição e que, infelizmente, nós o perdemos e ganhamos a sua memória. Então, um minuto de silêncio em homenagem ao Manuel de Serra. Cam Praia. Um minuto de silêncio em homenagem ao Manuel de Serra. Obrigada a todo mundo. Cumprimento também os ministros aqui. Cumprimento também os ministros que estão me acompanhando nesse ato, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral, ministro Patruz Ananias, do MDA, e o ministro Edinho Silva, da Comunicação Social. Queria cumprimentar o deputado Padre João, aqui presente, os representantes das centrais sindicais, o Pedro Armingol, da CUT, e o Vítor Espinosa, da CTB. Queria cumprimentar as companheiras e os companheiros da diretoria da CONTAG e os membros da Comissão Nacional de Jovens do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Cumprimento também os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas que estão trabalhando aqui nessa noite. Nessa noite fantástica, com essa força imensa dessa juventude que mostra como o Brasil é poderoso. E por isso, eu quero dizer para vocês que para mim é muito difícil descrever o que significa olhar para vocês daqui de cima e ver essa quantidade de jovens, homens e mulheres, que são responsáveis por muita coisa, são responsáveis pelo fato de que o Brasil tem hoje, fornecido basicamente pela agricultura familiar, pelos assentamentos, tem hoje um fornecimento de alimentos de qualidade. Só por isso, essa juventude aqui tem de ser respeitada, mas ela tem de ser respeitada por muito mais razões, principalmente porque está em vocês o futuro desse país. E a diferença é aquela que o Brock disse, o futuro sempre começa hoje. O futuro que não começa hoje, nós não chegamos nele. Por isso, eu fiz questão, depois de convidada insistentemente pela Mazé, de vir aqui falar com vocês, falar com vocês das nossas preocupações. Nós não podemos, nós não somos aquele tipo de governo que fala, ó, nós fizemos isso, ó, nós fizemos aquilo ou nós fizemos aquilo outro. Por quê? Porque tudo o que foi feito nesse país tiveram como protagonistas, como sujeitos essa relação entre o governo e o movimento social, social, em especial aqui, eu estou me referindo a CONTAG e a todos os pleitos que em cada grito da terra, em cada marcha das margaridas, em cada festival da juventude, vocês dirigiram para nós. Muitas das coisas conquistadas são fruto dessa conversa, dessa discussão, do fato que vocês reivindicam, do fato que vocês defendem posições. Daí a importância de um festival como esse. Nós sabemos que os avanços que ocorreram e ocorreram se deve a este relacionamento entre nós. Durante este festival, duas reivindicações, não das maiores, mas de qualquer jeito, duas reivindicações foram atendidas. Os 22 mil jovens que serão atendidos pela assistência técnica e extensão rural, com a nova chamada aberta agora pelo Ministério do Patrus, do Desenvolvimento Agrário. Nós atendemos a totalidade da demanda que foi colocada para nós. Além disso, o BNDES e a Fundação Banco do Brasil vão investir para apoiar a organização de empreendimentos coletivos da juventude de base familiar. Essas duas ações estão alinhadas com algo que, para mim, é a revolução feita pela agricultura familiar no Brasil. Ela está em andamento, ela deu alguns passos, mas esses passos se manifestam em várias coisas. Eu acho, na questão da agroindústria familiar. Na agroindústria familiar, as mulheres têm um papel muito importante. Além disso, na produção de alimentos agroecológicos. olhar e ver que o Brasil pode ter como base da produção de alimentos sem contaminação, sem manipulação, pode ter como base desse fornecimento a agricultura familiar e, dentro da agricultura familiar, os jovens que ficam na zona rural. Mas o jovem só vai ficar na zona rural se, na zona rural, nós tivermos as mesmas vantagens, garantias e, sobretudo, oportunidades que tem nas cidades. Ninguém, ninguém que não tiver as mesmas oportunidades, vantagens e garantias, fica. Daí eu vou começar por algo que é muito importante para o jovem, a questão da internet na zona rural. Porque vocês vejam só que, como é importante esse momento que todos nós vivemos. A internet é uma forma de te ligar com o mundo onde quer que você more. Se você mora num lugar mais distante, você pode conversar com outro lugar mais distante. Daí a importância da internet para a juventude de trabalhadoras e trabalhadores rurais, de pequenos agricultores familiares, de assentados da reforma agrária. Esta é uma condição de vida essencial. Sem isso, sem isso, não vai haver essa presença dos jovens no campo. Por isso, o meu governo tem o compromisso e a exigência a cumprir no sentido de levar a banda larga para a região rural do Brasil. Eu quero falar de uma outra coisa que o Brock falou. É óbvio que, para você produzir alimento, não se produz sem terra. da importância da reforma agrária através de todos os mecanismos, inclusive o que você falou do crédito fundiário. Agora, nós temos de garantir que essa reforma agrária seja qualificada. Seja qualificada através de assistência técnica. Seja qualificada através do crédito. seja qualificada através da compra induzida para se sustentar a demanda, o rendimento e as condições de vida no meio rural. Nossa tarefa também é garantir habitação de qualidade, porque isso é para as famílias, mas, sobretudo, é para os jovens. Porque o jovem tem de morar na zona rural como ele mora nas cidades. Até que na zona rural tem sido mais fácil, Brock. Sabe por que tem sido mais fácil? Porque há muita especulação na zona urbana do país. Não que não exista na rural. Existe, mas é menor. Então, o preço da terra permite que a gente faça um projeto em conjunto com os movimentos sociais, a chamada Minha Casa Minha Vida Rural. Queria me referir também à questão, uma questão que ele levantou e que, de fato, é uma questão essencial. É o problema do acesso à educação. Vocês sabem que nós fizemos um grande esforço, tanto no governo Lula como no meu governo, para fazer uma coisa, assegurar o acesso a universidades e escolas técnicas profissionais onde não existia, não existia. E, com isso, nós interiorizamos, colocamos em regiões que jamais tinham ouvido dizer que haveria ali uma escola técnica ou uma universidade. Agora, esses institutos técnicos, junto com vocês, tendem também a dar formação técnica através do Pronatec. O Pronatec Rural, Broc, depende também muito de vocês. Depende de vocês no sentido da gente formatar cada vez mais um programa que atenda a essa juventude. E eu quero dizer para vocês uma coisa, lá atrás nós fizemos uma escolha estratégica. Qual foi a escolha estratégica que nós fizemos? E que é isso que eu considero a coisa mais importante do meu governo. Brasil, nós optamos por uma visão de desenvolvimento, que era uma visão de desenvolvimento baseada no povo brasileiro. Era para atender e para resolver a imensa desigualdade desse país que nós dirigíamos todos os nossos esforços. Na questão agrária estava uma das grandes desigualdades desse país. Desigualdade no acesso à terra, desigualdade no acesso ao crédito, desigualdade de oportunidades. Eu quero dizer para vocês que essa opção feita começou a ser feita lá atrás no governo Lula e veio andando. Ela, dela e com ela é que nós iremos para frente. Dela nós não abrimos mão. Com ela, nós prosseguiremos definindo as políticas desse governo. E por ela, nós lutaremos sistematicamente todos os dias. Daí também a importância dos direitos. do direito da juventude, principalmente da juventude negra, de ser uma juventude viva e não uma juventude objeto da discriminação e da violência. violência. E aí eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar numa questão bastante polêmica, que é a questão da redução da maioridade penal. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Não resolve. Não se pode, não se pode acreditar que a questão da violência que atinge o jovem ou que o utiliza já decorre da questão da maioridade ou da redução dessa maioridade. Nós, no governo, defendemos, e eu defendi isso na campanha, nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Não é reduzindo a maioridade penal, é agravando a pena daquele adulto que usou o jovem para a sua ação, sabendo que, com isso, ele estava ampliando o seu raio de ação. Por isso, eu quero falar aqui também de uma outra violência, que é a violência contra as mulheres e os negros. As mulheres e os negros, jovens. Esse país só será, de fato, uma verdadeira democracia se nós soubermos lutar contra o preconceito de todas as ordens que o atingem. E aí, eu quero dizer para vocês, eu confio e acredito na luta de vocês, porque é essa luta de vocês, é essa mobilização da sociedade que pode impedir, que pode reduzir, que pode restringir a discriminação, a violência e, sobretudo, também a corrupção. Quero dizer para vocês que o meu governo foi o governo que definiu todas as políticas que liberou, liberou, impediu que houvesse engavetadores que eram tradicionais no Brasil. Deu autonomia à ação da Polícia Federal e respeitou a independência e a autonomia do Ministério Público para investigar. E quero dizer ainda mais, essa confusão entre o que é privado e o que é público, vem lá de trás desse país. Tem a mesma idade que a escravidão, a confusão entre o que é bem individual e o que é bem público, decorre de uma coisa chamada patrimonialismo, que era típico da oligarquia rural brasileira, que achava que o Brasil como nação era só dela, porque uma parte da população era escrava e não tinha direito nenhum. Essa confusão é uma confusão ética, é uma confusão política e é uma confusão que não constrói a nossa nacionalidade. Daí a importância da gente ter claro que a visão do público é algo essencial. Nós temos de respeitar o que é o bem público, nós temos de ser capazes de prestar contas sobre esse bem público e, sobretudo, nós temos, como governo, de ser capazes de defendê-lo. E quero assegurar para vocês, estamos fazendo. E aí eu termino dizendo, eu confio que vocês são a força que move esse país. Eu confio e vocês podem continuar contando comigo, contando com o meu governo, com os meus ministros, porque nós iremos dar suporte ao desenvolvimento de vocês, como jovens, como brasileiros, como brasileiras e, sobretudo, pelo fato de vocês serem os responsáveis por uma parte fundamental do país, que é aquela que produz alimentos e o coloca na mesa de cada um. Muito obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília a participação da presidenta Dilma Rousseff no terceiro Festival da Juventude Rural. O encontro começou na segunda-feira e segue até amanhã. Mais de 5 mil jovens de todo o país e representantes de delegações internacionais de nove países da América Latina estão reunidos no festival para debater especialmente o tema da sucessão rural. Uma pauta de reivindicações dividida em quatro eixos já foi entregue ao governo. E você confere outras informações sobre o Festival da Juventude Rural a seguir no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Juventude Rural.